Então gente, lembra que eu tinha falado que eu tinha vendido a minha casinha da Barbie? Então, nada nessa vida sem motivo, né? Do tipo, eu fiz uma escolha na minha cabeça entre a casinha e umas coisas que eu consegui. Eu prefiro bem mais as coisas que eu consegui, e eu consegui. E basicamente eu vendi a casinha pra comprar um out de duas bonecas que do tipo, se eu deixasse passar, alguém ia comprar na minha frente, eu não ia ter essa oportunidade de novo, porque uma dessas bonecas é bem rara de aparecer. Já vou falando de Wings e é da Mattel, sim. Só falando do jeito que eu ganhei essa luminária do amigo nosso aqui da família. Só falando que dessas Wings, uma delas é repetida, eu já tenho, mas a mulher, ela deixou bem claro assim no título do produto, falando que ela não vendia separado, era o lote das duas, mas é, eu comprei. Então basicamente eu comprei mais por causa da rara, né? Então, já mostrando aqui a repetida, que basicamente é uma Bloom, Flutter Magic, olha gente, nossa querida Bloom, agora mais uma Bloom pra coleção. Uau, ela faz isso com as mãos, eu achei chique demais, achei bonitinho. Aí aqui é onde encaixava as asas dela, né? O mecanismo pra as asas bater sozinha. Aqui embaixo da bota tem o negócio do interruptor, do carregador, né? Como eu já tenho uma Flora repetida também, aí eu vou fazer a roupa das duas, delas, sem a transformação, né? A Bloom eu vou fazer essa roupa e a Flora eu vou fazer essa roupa. Agora, o motivo de eu ter comprado esse lote é porque, gente, eu achei uma Aisha! Aí galera, com o dinheiro que eu já tava economizando, como eu casei o vídeo por 40, aí eu tinha o quê? 20? Era 20. E foi 60 o lote em si, porque, gente, basicamente a Aisha é bem rara de aparecer, então eu comprei, né? É isso, gente, Aisha. Geralmente, dessas da Mattel, eu preferia comprar com a roupa, assim, original, né? Mas como foi uma oportunidade, assim, belíssima, né? Eu vou fazer a roupa dela, Magic Wings. Que, inclusive, esperando ela chegar, eu já fiz a roupa dela, a roupa dela tá aqui do lado. Eu não vou mostrar, só na restauração. E, é, eu já tinha deixado a roupa dela pronta. Eu não fiz ainda nem as botas e nem as asas. Eu tava na esperança que das botas dela ser remanfível. Mas não é que eu tava pensando em pintar de verde e pôr na Aisha. Mesmo que não é parecido com as botas dela, mas eu tava pensando, mas como não é removível, eu vou ter que fazer de cola quente. E na foto do anúncio delas, elas estavam com o cabelo bem acabado, bem horrível mesmo. Mas quando a moça enviou, eu acho que antes de enviar, ela lavou as bonecas, porque o cabelo tá totalmente diferente das fotos. Aí, agora, eu vou ver se eu tomo coragem e tento fazer a bota da Aisha. É isso, galerinha. Agora, eu tenho três personagens originais e uma que eu fiz. Tá lindo demais. Velho, amei, gente. Mais um índice da Mattel. Gente, eu tô muito feliz que minha coleção de índices da Mattel tá crescendo bastante. Do tipo, as índices da Mattel são as que eu mais gosto. Acho elas perfeitas demais. E tá expandido, gente. Aí, tá aqui as duas. Porque elas vão ter a roupa, né, básica e normal. E é isso, gente. E a Blue, por causa das botas, ela fica maior que todas as índices da Mattel. É sobre... E tá lindo, gente.